Beleza, parece que o Zed já pegou First Blood no meu laner, que massa Bem-vindos, mas é o Rai a mais um vídeo, nesse game daqui eu tô de Yasu Vidi Contra o Main Zed, a matchup na Jungle é um Mono Warwick contra o Mono Jarvan Por ser um Jarvan e por o Zed já tá de First Blood, eu vou ter que jogar tipo muito, muito recuado Porque eu tô sem Flash e o Jarvan é um boneco conhecido por aplicar esse gank no nível 2 Então eu tenho que ficar na minha e não puxar essa wave de jeito nenhum Eu já tô aqui longe da visão do Zed pra ver se ele dá um hit ali, tá bem na cara que ele não quer puxar E vai ser isso, a gente vai ficar recuado mesmo, vai perder farm, é melhor do que morrer Hum, o Jarvan já tá lá no bot, tá bom Caraca, que saco, vale, eu devia ter continuado dando... Meu Deus do céu, eu vi o Jarvan no bot, dei uma unha no cara e morri no mid É isso, acabei tendo uma falsa impressão de estar seguro aqui porque eu vi o cara no bot Hum, e agora o Warwick foi lá e se matou também Poxa, que maravilha, hein, vale Yasu vs Zed, mas o Zed tá afidado com 3 kills e um First Blood na minha frente Beleza, conseguimos matar o cara pelo menos Tudo aqui sem dó mesmo porque além de eu estar um nível abaixo, o cara já tinha 2 kills Era um neutralizado, muito importante pegar esse neutralizado aqui Cara, minha barreira saiu do nada Como vocês podem ver, o Jarvan com certeza vai tá campando aqui Jogou bem, jogou bem Opa, o Warwick brotou ali, tirou o Ignite, o Ut e Flash Ele não pegou aqui um, mas agora é nossa chance O Warwick não vai ajudar a empurrar? Usa o E aí, cara, pra tipo, afastar a Hell, não? Eu só queria ajuda pra empurrar a Wave, velho, eu não sei porque esse cara não me ajudou Era só ele botar a pressão ali pra Hell não fazer isso Ele não fez nenhum dos dois, ele não me ajudou a empurrar e também não foi embora Ele ficou ali perdido e se matou bem Pelo menos o bot lá tirou umas 4 barricadas, né? Que equivale a 2 kills Mas não tem a XP Tiramos a ultimate dele Nossa, esse mid aqui tá sendo full campado, que bagulho chato, mano Já foi, eu acho que, 2 ou 3 ganks do Jarvan Um da bot lane e um do top com isso Tá, eu me enganei e dei o Exhaust na Hell em vez de no Zed Mas tudo bem Parece que tá tendo um start aqui no mid Vamos colar lá Tristana pulou errado, vale Tristana pulou errado, tinha que ter pulado o Nahel Aqui o Nudin já era minha, mano, o cara foi fominha Bem, mas pegou aqui o Nahel indo por cima Hum, joguei mal Deveria ter lutado, mas a Tristana já tá muito forte e ela nem morreu Cara, essa Tristana aqui tá destruindo o jogo Agora a gente dá um reset aqui E o que a gente vai fazer é muito simples Esse game daqui não dá pra fazer double capinha da agilidade Porque eu vou ter que fazer gumi de segundo item E já correr pra uma espada do rei Porque eles tem 3 tanks no time adversário E são 3 tanks que vão buildar vida Então não quero atrasar muito essa espada do rei Insane game plays, pessoal Triple Se o Jim botar a cara aqui Eu tô tentando ir pra esse quadra Vamos ver se eu consigo Acho que eu já enrolei demais Ah, tinha flash, ok Tudo bem, já não vai dar Já não vai dar Vamos vazar por aqui mesmo Tem uma serafine pra me dar uns escudinhos Tô suave Vamos resetar agora Porque os caras já tão nascendo E eu fiquei muito low nesse dive que eu dei no cara Vamos pegar a gumi do infinito agora, então E eu vou começar com um life steal aqui A gente vai começar de cetro vampírico Só que ainda não tem o gold Bem, o Ahui que dropou esse heraldo aqui no mid Então claramente vai ter uma fight Eu só não sei porque o cara tá tentando fazer um V3 Morreu A Tristana tá aqui A Tristana tá tipo Rio de fidada Não vai rolar, não vai rolar Tem que tomar cuidado aqui Porque eu sou só um Meu Deus Cara, o que que foi isso? Barreira pro lado errado Tornada pro lado errado Minha mente tipo Zero ali Mas beleza, acontece Acontece Deu bom pro meu time Cara, o que que foi isso? Que coisa feia que eu fiz ali Isso daí se chama síndrome de Deus, tá? Todo Yasuo tem E às vezes afeta até mesmo eu É normal Dei um triple kill e achei que já ia dar penta solo Eles tão levando ali agora Não vai ser GG Porque os caras já tão renascendo A não ser que trole aqui Não Então depois que eles levarem isso Eles vão recuar provavelmente E a gente vai pegar o dragão Porque o time deles não consegue sair lá da base Aí vamos fazer esse dragão rápido Que a Tristana acabou de morrer Pegamos o drag E agora a gente vai lá pro mint O Warwick tá pingando Que quer fazer o barão A gente faz O Warwick ele tem muita regeneração Eu tenho muito dano E também já tô de cetro Então a gente consegue fazer aqui tranquilamente Bem, fizemos o barão aqui Agora a gente vai Resetar, resetar E pegar Ih, caramba Eles desistiram, rapaziada Eles desistiram Ah, depois que a gente pegou o barão Só o Zed tá jogando Coitadinho, mano Honra pra esse Zed Então é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Deem like Se inscrevam no meu canal Porque eu tô quase chegando Um milhão de inscritos Falta apenas 962 mil inscritos Pra chegar a um milhão Então dá essa coxinha Que um dia eu chego lá Tamo junto E até a próxima E até a próxima